Aqui na Digistore você vem e monta qualquer configuração na hora porque vocês tem laboratório próprio, é isso Flávia? Isso mesmo. Então você pode vir pra cá, conversar com os consultores e na hora eles montam a configuração pra você ou você pode levar aqui inclusive a configuração do exemplo que é pronta entrega. Pronta entrega. E é um pacote né Flávia? É um super pacote. Vamos falar então. Ó, seria um super pacote. Penteon 3900, placa amanhaso, 128 de memória, monitor de 15, LG ou Samsung, impressora Epson, 120SX, mesa, cadeira e estabilizador. Bom, o preço à vista em 4x sem juros. Aqui o exemplo, 4 parcelas de 532,50 ou financiado em 1 a mais 24 de... 128,84. E tem mais, você pode vir pra cá, escolher um gabinete opcional, lógico, custa um pouquinho mais, mas você escolhe também. Quer notebook, 4x sem juros também. 4x sem juros e notebook é pronta entrega. E outra configuração, exemplo de pronta entrega aqui Flávia. Um Duron 750, 128 de memória, HD de 20, monitor de 14, LG. À vista, 4x sem juros. Então 4 parcelas de 340, certo? Certinho. Ou uma mais 24? De 82,48. Agora você vem e vai pagar de uma vez no cash. Aí quanto de desconto? 4% de desconto à vista. E quem vem comprar no fim de semana e disser que viu aqui no Shop Tour? Vai ganhar um protetor de tela. Então vem pra cá. E vai levar o micro na hora, né? Lógico, é pronta entrega. O software não tá incluso, mas vocês tem pra vender aqui também, né Flávia? Tem, eu tenho pra vender, num preço super especial. Rua Serra de Jureia, 134, não tá tu apel, telefone é? 6193-6673. Digistó, vem.